Que bom que você tá aqui. Seja muito bem-vinda. Você gosta de pão doce, Atemar? Adoro. Depois você vai provar comigo aqui. Olha o tamanho da minha barriga, como é que eu tô. Eu tô vendo barriga nenhuma aí, menino. Vamos lá. A gente começa a comer esse pão. A gente começa colocando os ingredientes secos na batedeira. Os secos, então, primeiro. Isso. Quem não tem batedeira pode sempre fazer, só que vai ter que dar uma sovadinha, fazer um esforcinho. Tá. Aqui eu vou colocar a farinha. Vou deixar um pouquinho da farinha no bowl. Só pelo fato de que a gente vai precisar abrir essa massa depois com o rolo, aí a gente usa na mesa pra não grudar. Tá. São sete xícaras de farinha de trigo, tá? Isso. O açúcar. Meia xícara de açúcar. Leite em pó. O leite em pó é importante, que ele ajuda, além do sabor, ele ajuda a dar maciez também, assim como o ovo. Tá. São duas colheres de sopa de leite em pó. Isso. E um ovo. Isso. Um ovo. Vou colocar já o ovo, pra gente não confundir. Margarina. Sal. Três colheres de sopa de margarina e agora... O sal. Um salzinho. Isso. Deixa eu soltar ele. Que é pra dar aquele... Pra realçar o sabor. Isso. Deixa eu botar aqui agora. São duas colheres de chá de sal, tá, gente? E aí, eu dou uma irada nesses ingredientes. Com a batedeira girando, você vai pôr a água, tá? Isso. Eu coloco só a parte da água, Cláudia. Porque a água, a quantidade de água depende muito da qualidade da farinha. Então, quando a gente faz pão, a gente nunca fala a quantidade exata de água. Pode ir menos ou mais. Tem que ficar de olho. Então, vamos ficar de olho aqui, aproximadamente... Aproximadamente 200, 140 ml. Então, vamos de olho. Aí, eu ligo a batedeira e sigo colocando a água. Eu coloco agora o fermento. E eu vou explicar. Eu coloco o fermento e depois eu acerto o ponto. Porque assim que eu coloco o fermento, ele também faz com que a massa fique mais molinha. Que ela fique mais líquida. Então, se eu coloco toda a água, depois eu vou colocar o fermento, aí fica mais mole. Aí, a pessoa tem que colocar mais farinha e desbalanceia a receita. Tá, então é devagarinho mesmo. Isso, exatamente. E agora eu vou colocando a água até dar o ponto. E quem achar alguém como eu achei Verá que é natural Vigar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Deve ter a mão é um pouquinho sofrer. Pronto. Em casa, a gente bate o bastante ou esse tanto tá bom? É, a massa, ela vai ficar lisa. Vai ficar uma bola lisa. E aí, a gente, ela mostra pra gente que já tá no ponto de abrir, né? Tá jóia. E um dos, das dicas, ela solta do bol. Quando ela começa a ficar, vira uma bola. Ela vira uma bola. Exatamente. Então, a gente bate aqui até virar uma bola solta. Exatamente. Exatamente isso. Pra poder trabalhar essa massa. Isso. Você tem uma pronta? Ou você vai bater essa pra gente abrir? Eu vou usar essa. Então, vamos lá. Então, termina ela direitinho pra gente ir até o fim, né? Pra poder você ver como é que abre. Eu volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem, eu sei que não queres voltar Para mim Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, a minha massa, ela fica com uma... Com um aspecto lisinho. E aí, eu já levo essa massa pra mesa. Tá. Um pouco de farinha, que eu falei que seria útil, realmente. Porque senão vai grudar, né? Isso, é. E vou... E agora é a hora de trabalhar. Deixa eu tirar isso daqui, porque é mais pra exemplificar, né? Ah, obrigada. Você precisa abrir a massa toda? Não, eu vou abrir. A gente vai usar a parte de 300 gramas. Você vai usar essa? Não. Não, então eu vou dispensar. O que que eu fiz aqui? Não sei o que que caiu. Foi o que que caiu, Otemar? O rolo de macarrão? Essa massa, assim, de... Ah, essas duas. Eu vou lá, pegar. Que esse daí você vai usar. Vamos gritar. Esse vou. Aqui, a gente usa parte de 300 gramas da massa... Vai dar uma lavadinha nele. Pra fazer uma rosca, né? Então, essa massa vai dar aproximadamente um quilo. Pra você não ficar com só um pouquinho de massa, você pode usar 500 gramas pra cada rosca. Vai ter uma rosca um pouco maior. Tá, jóia. Tá? Não tem nenhum problema. Aqui, ó, ela fica elástica. E aí eu sei que tá boa. Quando ela não tá boa, ela fica... Eu puxo e ela volta. Parece que tá... Ela vai falando com a gente, né, Márcia? Eu acredito muito nisso. A gente vai sentindo, na verdade. Tem que ter realmente carinho pelo que tá fazendo. Exatamente. Pra prestar atenção. E aí dá certo. Isso. É bem coisa de vó mesmo. Vem cá, Sarinha. Sarinha, você tem vó, Sarinha? Obrigada. Como chama sua vovó? Dona Clara. Dona Clara. Um beijo, ó lá, da sua neta. Ela é uma boa vó, né? Vó é tudo de boa. Olha, ela é super macia. E aqui eu posso fazer pão de coco, pão doce, pão de creme, que é o que a gente tem. Que delícia, hein, gente? Abro a massa. É importante abrir bem fina, porque ela vai crescer depois. Tá. E aí, se ela tá grossa, fica muito seco. Fica muito pouco recheio pra espessura da massa, tá? Aqui eu tenho creme de confeiteiro, que vocês têm a receita, né? Que é super fácil de fazer. O creme de confeiteiro nada mais é que um mingau de baunilha. Só que vai gema. Mingau de baunilha com gema. Exatamente. Que é o creme patiê, que a gente chama nas confeitarias. E aí eu vou misturar aqui o que eu quiser, o sabor que eu quero que seja a minha rosca. No nosso caso vai ser de coco. Mas poderia ser nozes, poderia ser ameixa, damasco. O creme de confeiteiro é só pra dar liga, né? Porque se eu colocar só o coco... E aí você pode usar o que você quiser. Exatamente. Quem não quiser fazer creme de confeiteiro, posso fazer um pão doce de leite? Exatamente. Pode fazer um beijinho, né? Então eu vou passar aqui o creme de confeiteiro, que poderia ser um beijinho, um doce de leite. Poderia ser Nutella. Ó, que delícia. Né? E aí eu coloco o coco. Quem quiser já pode misturar tudo junto, fazer um mingauzinho. Só que aí o ruim é que se você não usar tudo, depois você vai... Depois você perde, né? Então o creme de confeiteiro dá pra você guardar pra depositar de outros sabores. Exatamente. A gente pode rechear a carolina, pode rechear bolo com ele. Ele é um creme que na confeitaria a gente usa pra muita coisa. Usa o tempo todo. É. Só passando os contatos da Carla, se você tiver alguma dúvida, você entra no Instagram dela, é o Pereira Carla, tá gente? Com K. Pereira Carla. E aí você já tira a dúvida. Exatamente. Pode fazer encomenda, você dá aula? Eu dou aula. Eu dou aula em Osasco, dou aula particular também. E sou confeiteira. Eu não consigo deixar de trabalhar em confeitaria. Eu mesmo tendo todos os dias de aula, eu sempre tenho que arrumar alguns dias pra confeitaria. E aí você faz aqueles bolos confeitados lindos? Isso, isso. Agora eu tô numa confeitaria que trabalha com produtos artesanal e orgânico. Eu tô enlouquecida lá. Nossa, que máximo, hein? É muito legal. É um tipo de trabalho que eu não conhecia e que eu tô apaixonada. E qual é o carro chefe lá? O que mais vende? Nessa confeitaria, eles vendem um bolo de pera com mel. Nossa, que diferença. Que é incrível. Mas tem muitas outras coisas. O pão deles é fermentação natural. Então não tem aditivo químico, essas coisas. Aqui, ó, é importante isso também, Cláudio. Eu corto as duas pontas e deixo aqui o meio presinho. Senão, quando a gente vai enrolar, vira uma bagunça e a rosca não fica definida, né? E aí eu começo a fazer essa volta, ó. É uma trança de duas pontas. Exatamente. E aí você vê que tá super bem recheadinho. E esse recheio se espalha pela rosca depois. Não fica uma coisa ressecada, né? Aí esse forno tem que tá bem pré-aquecido, mas pode assar no forno normal de casa? 180 graus. Aproximadamente 40 minutos. Mas, assim, eu não gosto muito de falar tempo, porque depende muito do forno da pessoa. Então, dourou, já tá bom. Então, eu tô vendo aqui que você é douradinho e brilhante. O que você passou aí em cima? Esse brilho é um brilho que a gente usa muito na confeitaria, que chama geleia de brilho. Ele vem de pronto. Ah, e aí depois de pronto a gente passa ou antes de propor? Depois de assado. Depois de assado. A gente passa a geleia de brilho. E pra fazer esse efeitozinho do creminho amarelo, eu tinha uma forma. O que você precisa? Eu tinha uma forma de... Uma forma? Isso. Eu vou pegar a forma pra você. Quer ver? Tá embaixo? É, por favor. Aqui eu tô com a mão. A forma está. Mão de confeiteiro é assim mesmo. Aí a gente coloca aqui. Quem não tem essa forma, pode colocar numa forma redonda normal e aqui no meio colocar uma forminha de empada, por exemplo. É só pra separar, pra não grudar tudo, né? Isso. Pra fazer esse amarelinho, antes de assar, a gente passa o creme de confeiteiro onde a gente quer que fique amarelinho. Ah. E aí ele fica com esse efeito. Com esse efeito, com a cara do pão da padaria, mas aí foi feito por você, com ingrediente de ponta, com todo amor. Ah, eu vou provar porque a Carla fez esses aqui. Qual que você acha que eu provo, hein? Eu gosto muito da rosca porque eu não gosto muito doce, mas se você gosta de um mais docinho... Eu sou assim, ó, é pra enfiar o pé na jaca, é pra enfiar o pé na jaca mesmo. Então... Me dá aquele que é bem recheado, né? É, então... Aquele gostosão, assim. Tô certo, Otemar? Com certeza. Eu acho que você não vai poder comer agora, porque como é que você vai comer e cantar? É, não dá, né? Mas eu como depois. Guarda um pedacinho pra ele. Não, guarda um delicioso pra ele, viu, Carla? Tá bom, vou guardar. Maravilhoso. Guarda um pedacinho pra mim. É, qual que você gosta? Você gosta bem recheado ou recheado? Eu gosto de tudo. Muito recheado também. Muito recheado. Então, eu vou dar esse aqui pra ele. Ótimo, esse aí. Esse tá lindo também. Esse aqui, já vou separar pra ele agora. Ó, esse aqui é o seu. Maravilhoso, obrigada. Tem mais geleirinha, se precisar. Escolha o primeiro. E o meu qualquer um, você escolhe. Escolhe ele. Vou escolher esse também. Você gosta de coco? Então, escolhe esse também. Eu gosto. Deixa eu colocar ele aqui no pratinho. Vou cortar ele, então. Adorei. Aqui. Vou cortar que eu quero mostrar pra turma em casa como é que tá isso. Vem, Cláudia, mas eu tenho que ficar olhando aqui. Então come, come, ó, vai dar tempo. Não, não dá. Aí eu começo a comer e vai que eu engajo, cantar, engajo. Ó aqui, ó aqui pra você ficar com mais água na boca. Gente, é fofinho demais. Ele é tão leve, é tão leve. Eu costumo fazer mini bolinhas de 20 gramas, fazer esse de coco e servir com chazinho, cafezinho. Fica uma coisa diferente. Foi a gente que fez, né? Muito bom. Bom? Meu Deus do céu. Dá pra congelar ele. Dá pra congelar antes de assar também. Deixa eu passar mais uma vez o contato da Carla? Pereira, Carla. Você não tem face? Tem, o Carla Pereira. Ah, no Face é Carla Pereira. Como cai, hein, gente? Carla Pereira. E no Insta Pereira, Carla. Exatamente. Entra lá, porque você não pode perder. Vai fazer essa delícia aqui e você vai arrasar. Os netos vão amar. Ah, que bom. Não é? Você viu o tema duro? Não me enchei. Não, não resisti. Agora eu quero falar cheio de coco na boca. Não tá gostoso? Delícia. Delícia, né? Maravilhoso. Obrigada. Ah, que bom te ver. Viu? Volte mais vezes. Com certeza.